Salve rapaziada, vamos embora para mais um react do Charla Podcast, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, tá? É sobre Hernani Brocador, ele mesmo, normalmente quando eu faço reacts eu acompanho o vídeo todo e tal, esse aqui eu acompanho até uma parte, mas não cheguei a acompanhar o vídeo por completo não, vamos trazer aqui um react para a gente trocar ideia com vocês e depois passar a informação sobre a audiência do Campeonato Pernambucano na primeira rodada no canal Gold, adivinha, o esporte bateu o recorde como sempre, né? Em comparação aos outros clubes do estado, vamos lá. A sua passagem pelo futebol do Nordeste, a gente tem que falar sobre isso até porque eu acho que o, primeiro pelo Bahia, o Bahia tá vendo um momento espetacular, especial, né? Tá lá no City, hoje eu tava vendo a entrevista do Guardiola aqui sobre o Rogério Senni, chamando o Rogério Senni de mito, tudo mais. É, o Bahia tá num momento especial de fato, pelo fato do Grupo City e tal, pré-entemporada em Manchester, tudo isso é legal, mas título até agora, até o momento, nada. E foi um time que ficou até a última rodada aí na Série A, na 16ª colocação. Então, até agora, eu diria que o momento seria espetacular quando o Bahia ganhar coisas, né? Ganhar um título, sei lá, de uma Copa do Brasil, vai, começa numa Copa do Nordeste ganhando aí, aí se ganhar, de fato, o momento já passa a ser espetacular. Mas, ok, né? O momento contra o Travista Ribeiro e tal, Jean-Lucas, Alexandre, aí pelo pacote, ok, vai, vamos lá. Lenda, muito maneiro. O que você achou de jogar no Bahia, principalmente também por ser um time da tua terra, né, mano? E pra esclarecer pro pessoal que você não parou de fazer gol no Flamengo, né? É, é verdade. Não ficou só no Flamengo, né? Olha, o Bahia, eu tinha sonho também de jogar no Bahia, né? Porque eu mais novo, às vezes, quando a televisão não saía do ar, a gente assistia os jogos ali, né, do Bahia. Qual cidade que era a sua? Com o Jesus da Lapa, né? E ali, a gente, pô, quando tinha antena parabólica, corria pra assistir os jogos ali. A gente já escutava Bahia campeão brasileiro, época de Bobô, né, Charles, então a gente ouvia muito isso, né? E no Bahia eu tive uma boa passagem, né? A gente não dá pra falar de grandeza como foi no Flamengo, porque eu fiz 36 gols, se eu não me engano, em 58 jogos na temporada. E no Bahia, aí eu também joguei 41 jogos, fiz 21 gols, 2 pra 1 também, né? Também. Aí a gente não dá pra falar em grandeza, porque até números de gols no Flamengo foi maior, né? Aí, é... Só pra pegar aqui o contexto, né? No Bahia, a Hernani Brocador, em 2016, fez 46 jogos, 21 gols, 6 assistências. Em 2017, 22 jogos, 7 gols. E aí você pega na temporada de Brocador também, em 2018, 3 jogos, 3 gols. Então, ao todo, foram 71 jogos, 28 gols marcados em duas temporadas e na terceira, mais 3. Então, foram 71 jogos e 31 gols, basicamente. Números interessantes, aí sim, com a camisa do Bahia. No Flamengo, ele marcou mais gols, de fato. Ele fez 58 jogos em 2013, 14 jogos em 2012 e 14 jogos em 2014. Então, seria aproximadamente ali 86 jogos e foram mais de 42 gols marcados. Foram 45 gols marcados ao todo. De fato, fez muitos gols no Flamengo. Teve até... Tinha até um meme, tá? Pra quem não lembra, de Brocador. Lá no início da carreira dele, se eu não me engano, foi até no esporteiro ativo, se eu não me engano, faz muito tempo. Que dizia assim, o artilheiro do Maracanã, por média de gols, Brocador, acho que tinha 7 jogos e 7 gols. E Zico tinha, sei lá, não sei, mais de 500 jogos e, sei lá, 100 e poucos gols. Aí, Zico tinha uma média de 0,71 gols por jogo e Brocador tinha uma média de 1. Olha aí, Brocador é o cara com a maior média de gols no Maracanã. Tipo, o cara com 7, foram 14 gols na temporada no Flamengo, alguma coisa assim do tipo, tá? Mas, enfim. Foi uma boa temporada, de fato, no Bahia. Aí, no Flamengo, ele Brocou pra caramba também, tá? Vamos continuar aqui. Algumas pessoas me falam, ah, mas você não viveu o momento igual você viveu no Flamengo. Ah, tudo bem, eu não vivi o momento. Era outro time, outra situação, né? Deixa de ponto de vista. Pô, ponto de vista, pronto. Essa é a fala. Ponto de vista. Mas você foi bem. E no esporte também, você quer ido pra caramba? No esporte também, né? Eu venho pra um esporte de... Eu saio do Grêmio, em 2018. Do Grêmio, verdade, cara. Infelizmente, no Grêmio, eu tive uma lesão que me atrapalhou um pouco, né? Consegui jogar o Carioca. Mas, sofrendo muito, eu tive pubalgia. E eu conversei com o Maico, que era o capitão. Falei, Maico, eu tô sentindo muito. Eu preciso parar. Ele falou, Hernani, espera acabar o estadual, velho. Pô, a gente campeão e tal, levando troféu e tal. E depois você para. E ali eu fui me arrastando. Mas era a pubalgia aquela que, pra espirrar, eu tinha que abraçar o corpo aqui pra espirrar de tanta dor que eu sentia. Caraca. É, mudança de trabalho, né? Porque eu tava no Bahia, trabalhar muita força, muita força mesmo, né? A gente sabe que o Nordeste ali sofre um pouco mais. Até logística, viagem e tal. Eu venho pro Grêmio. E aí, tenho essa pubalgia. Aí, quando eu me recupero da pubalgia, surgiu o esporte. Surgiu o esporte pra voltar novamente. Já conheci os profissionais, conheci o clube. No Grêmio, eu tinha seis meses de contrato. No esporte, tava me dando um ano e meio. Aí, eu mais pensei na minha família, né? Eu falei, pô, pensar na minha família, futuro e tal. Já conheço a idade. Voltei pro esporte. E no esporte, eu chego na... Se eu não me engano, décima sexta, décima sétima rodada, né? Já chego, já tinha começado o brasileiro. Aí, o Renato falou, pô, Hernani, mas o time pode cair e tal. Eu falei, Renato, mas eu tenho uma segurança, porque é um contrato mais longo e tal. E mesmo se o time cair, eu vou permanecer pro outro ano, porque eu vou colocar o time na Série A novamente. Falei bem assim. Falou e cumpriu, né? Só um parênteses rápido. Ele jogou aqui no esporte 2015 também. Chegou ele, aí antes já tinha André, Marlon, Niel, Berdiego Souza, naquela excelente campanha do esporte nos pontos corridos. Foram 17 jogos naquele ano, 4 gols marcados. Fez gol no próprio Bahia, inclusive na Sul-Americana. Ou foram 2 gols, ou foram... Acho que foram 2 gols nesse jogo aí contra o Bahia, ou foram 3. Teve um jogo também na Série A que ele fez gol contra o Corinthians. Enfim, ajudou, agregou minimamente além de 2015, né? Mas nem tanto ainda como ele ia agregar na Série B de 2019. E até na entrevista. E o torcedor me respeita bastante por causa disso. Porque eu falei, ó, eu aceito reduzir o meu salário e continuar no clube. E eu só vou sair daqui quando o time estiver na Série A novamente. Aí eu faço um ano de 2019 perfeito, né? Onde eu joguei também 43 jogos, fiz 23 gols. E novamente o time na Série A. Então foi... Aí eu volto a falar de novo. Questão de ponto de vista, né? Porque foram os números, né? Você entregou. Gol você entregou. De uma resídução. Sabe o que me espanta positivamente nessa entrevista de Brocador? É que ele tem os números frios todos calculados na mente dele. Tipo, eu acho que eu não ia decorar quantos gols em tantos jogos eu fiz no esporte em 2019, não. Eu ia decorar talvez o número de gols. Mas em X jogos eu acho que eu não ia, não. E os números em 2019 foram 45 jogos, 23 gols marcados e 5 assistências distribuídas. Em 2018, que ele chegou ali naquela reta final de Série A, ele, o esporte para a Série B, ele fez 16 jogos, 2 gols marcados. Eu lembro de Brocador naquele ano no esporte, em 2019, que eu fui para vários jogos. Fui para quase todos os jogos de esporte na ilha. E assim, já na reta final, ele já não era tão bem quisto assim pela torcida. Não é à toa que ele termina até sendo banco de Pelé, Elton, tá? Não lembro agora se ele sofreu uma lesão na reta final da Série B. Não lembro agora de cabeça, tá, gente? Mas ele já começou a comer no banco ali no final. E Elton foi o titular ali, já na reta final da Série B, faltando uns 5, 6 rodadas por volta disso. Dito isso, agregou 32 jogos, 31 de titular, 14 gols marcados e 5 assistências distribuídas. Pô, ótimos números sem dúvidas e foi um dos destaques do esporte naquela Série B ali. Beleza, que não era um primor técnico, não era um super jogador, mas velho, os números estão provando aqui que ele foi bem importante. Só fica atrás de Guilherme em relação ao número de participações em gols. Mas foi tão importante quanto o Guilherme praticamente ia ir para o esporte vir para a Série A naquele ano, tá? Vamos lá. E o carinho do torcedor nordestino é realmente diferenciado? A gente já teve aqui alguns personagens que atuaram por times nordestinos que sempre ressaltaram esse carinho do torcedor do Nordeste. Como é que é a sua relação com a galera de lá? Muito boa, né? Eu falo até pelo Bahia, a gente fala que tem a ladeira. É uma ladeira que tem para entrar no estádio. O torcedor do Bahia, ele põe 100 mil pessoas ali fora, do lado de fora do estádio. Caraca. Um jogo que a gente foi jogar contra o Vitória, o torcedor até quebrou o ônibus porque o motorista ficava ali meio embreagem, meio embreagem e quebrou a embreagem ali. Não dava para passar a multidão. Aí o torcedor fez o corredor e a gente passou no meio da torcida para ir jogar contra o Vitória. Caraca. Aí a gente ganhou o clássico de 1x0. Era impossível a gente ter perdido esse jogo. Impossível. Aí, vamos, vamos. A confiança é dessa, né? O Marcelo é louco, mano. Era uma loucura. E o torcedor do esporte é a mesma coisa. Quando a gente chegava também, é uma paixão que, e a gente sabe, antigamente tinha um pouco mais a carência de um jogador até de nome e tal ir para o Nordeste. Hoje acabou isso, né? Hoje não, de um tempo para cá já. Desde 2015, 14, que o Diego Souza foi, o Ibsen foi para o esporte. E aí aumentou muito mais o patamar do clube. Bom, é basicamente isso, tá? Depois de 2020, ele já começa meio que a degringolar ali já na reta final da Série B. Vem 2020 e aí, meu velho, o que eu já tive de rávia com o Broca Duno está escrito. Aquele ano que ele perdeu dois gols e não acreditava contra o Santos, depois o Pipico faz gol. Foi a última vez que o Sport venceu um jogo do Sport. O Santa Cruz venceu um jogo do Sport em jogos mesmo, ou na Ilha, ou no Arruda, ou na Arena. Foi a última vez que o Pipico fez dois gols naquele jogo. Foi dois a um jogo, se eu não me engano. E o Sport acabou sendo desclassificado no Pernambucano e brigando para não cair. Mas não caiu para a Série A2 do Pernambucano, não. Surreal. Aí, 2020, 38 jogos, sete gols marcados, duas assistências. Já vem diminuindo ali bastante o número dele. Agora ele está jogando na Portuguesa e tal. Jogou no Brasiliense nas últimas temporadas. No Itibaia. Atibaia, foi mal o Itibaia. No Atibaia, no Confiança, não teve muito destaque, não. No Brasiliense até que conseguiu ter um destaque um pouquinho maior. Bom, agora só para passar aqui a questão da humilhação, né? Estou brincando. Mas veja só. Olha a informação que o Canal Gold postou. Quem terá o recorde de visualizações da primeira rodada do Pernambucano? O Sport com 671.857 visualizações. Detalhe que a live do Canal Gold travou, tá? A live do Sport fechou. Foi fechada a live com 25 minutos de jogo aproximadamente. Depois foi aberta uma outra transmissão. Então, eu não sei se eles apuraram todos os números ou não. Ou só de uma transmissão. Eu acredito que eles fizeram a apuração das duas transmissões. Aqui eles abriram e fecharam. E aqui eles abriram e continuaram até o final do jogo, né? Mas, de modo geral, ia ter um pico ainda maior de torcedores do esporte acompanhando o jogo. Torcedores, de modo geral, né? Santa Cruz, 479.290 visualizações. 1.000 visualizações. E a do Náutico foi até... O próprio Cassio Zipoli postou. Deu um número menor, né? Naturalmente. O torcedor do Náutico é menor em relação à do Santa Cruz e à do esporte. A audiência do Náutico foi 235 mil. Deixa eu confirmar aqui, ó. 239 mil e 200 torcedores ali ao todo. Pico de torcedores simultâneos, 38.876. Pico nos torcedores do esporte, no jogo do esporte, foi de 93.587. E pico no jogo do Santa Cruz foi 91.622. Talvez, se eles segurassem a transmissão durante o jogo todo, no jogo do esporte, o pico acho que bateria acima de 100 mil. Hoje tem esporte retro. Talvez podemos ter um pico acima de 100 mil torcedores ali de forma simultânea, né? Só pra deixar claro. Enfim, mais uma vez provando aí por A mais B quem é a maior torcida do Pernambuco. Isso aí já é mais um dos números provando isso. Sobre a questão da torcida, gente. Eu nem vou me estender muito sobre isso aqui agora. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Da torcida do Santa Cruz lotar mais o estado do que a do Santos. Isso é mentira. Já provei aqui em vários... Em um vídeo, melhor dizendo, com vários dados estatísticos provando, ó. A do esporte lota mais do que a do Santa. Ah, mas e aquele jogo que o Arruda bateu 16 mil? Tá, o Arruda tem capacidade de 16 mil. A Ilha não tem. Então, naturalmente, o público vai ser... O pico, vamos dizer assim, vai ser menor. Então, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais coerentes aqui. Ah, e qual foi o maior público do Arruda? Foi quando o esporte jogou lá. Então, se você pegar o pacote de informações, que eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui no card, vamos chegar numa conclusão óbvia, sem passação de pano, sem mentir para a torcida do Santa Cruz, sem fazer média, porque eu aqui não faço média nem para o meu próprio clube, quanto mais para o clube dos outros. Então, eu vou deixar aqui o link fixado nos comentários também, na descrição, tá? Do vídeo que eu fiz sobre a comparação da média de público do esporte do Santa Cruz e a gente vê, de fato, se a torcida do Santa é a mais apaixonada do Brasil ou não. Bom, gente, vamos lá. Abraço para todo mundo. A gente está de volta aí mais tarde. Hoje tem jogo do esporte, tem jogo do Santa Cruz também. A gente vai trazer aqui as análises para terminar a partida. Só uma correção rápida. Fiz um vídeo hoje mais cedo falando, até cortei esse trechinho, que no segundo tempo o Mariano Sousa continuou com três zagueiros. Não, ele mudou para 4-3-3. Mas essa é a gente de estreito um pouco mais na live pré-jogo. Abraço, gente. Valeu.